Há um ano, Vitória da Conquista ganhava o Complexo de Escuta Protegida. O equipamento é o primeiro do Norte e Nordeste do Brasil a seguir a Lei Federal 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Em um ano, mais de 80 audiências foram realizadas em um ambiente de acolhimento e proteção. Sobre a ótica do Judiciário, a gente entende como essa implementação desse serviço num núcleo, num centro concentrado, integrado, em que todos os serviços estão imbuídos e falando a mesma linguagem, aquela criança vai ter a sua dor minorada. Não só ela, mas de toda a família. A escuta aqui no centro é extremamente acolhidora. Os profissionais que estão aqui são capacitadíssimos. A vítima ou testemunha de violência é ouvida uma única vez. Seu depoimento é gravado, garantindo sigilo e acesso do sistema de justiça e segurança pública quando solicitado. A estrutura não está localizada nem no fórum, nem na delegacia. Só essa constatação, esse fato, torna as famílias e as crianças ficam mais à vontade para prestar o depoimento. As nossas crianças, a partir do momento que chega a denúncia que ela foi vítima ou testemunha de violência, ela não precisa mais passar pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Infância, pela Delegacia. Ela é direcionada para a nossa sala de escuta protegida. Isso mostra que o município de Vitória da Conquista vem colocando em prática o que está no Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Complexo de Escuta Protegida, que respeitamos, protegemos e escutamos as crianças e os adolescentes. Prefeitura de Vitória da Conquista, governo para pessoas.